Antes que seja tarde pra dizer Antes que eu perca toda a emoção Antes que eu me afaste de você Antes que eu pense que é só ilusão Fiz questão de escrever sobre você Também eu só queria te dizer Que eu sempre penso o que ia ser de nós Se a gente tivesse continuado Eu sei que tudo já foi acabado Mas não consegui te arrancar de mim E toda vez que eu tento te esquecer Lembro de como era bom te ter Você, você já seguiu a sua vida Eu fui uma página esquecida E lado meu te manda embora O outro te quer e agora Eu já não sei mais o que fazer Eu só me encontro em você Toda vez que eu tento te esquecer Lembro de como era bom te ter Você, você já seguiu a sua vida Eu fui uma página esquecida Um lado meu te manda embora O outro te quer e agora Eu já não sei mais o que fazer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer É impossível te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Obrigado.